Rolim de Moura e mais sete municípios de Rondônia anunciaram o cancelamento das festividades de ano novo. A decisão dos municípios acontece quando o mundo se assusta com o aumento de casos e mortes em pessoas que não tomaram a vacina contra a covid-19. No final do mês passado, o secretário de saúde de Rondônia, Fernando Máximo, afirmou que a decisão de cancelamento das programações de fim de ano ficam restritas apenas às prefeituras. Máximo argumentou que cada cidade está em um grau de contaminação, por isso a decisão de cancelamento tem que ser tomada pelos gestores municipais. A cidade de Rolim de Moura cancelou a programação de ano novo. A decisão foi tomada devido à pandemia. Na capital, o maior evento de ano novo foi descartado. A decisão foi bastante aguardada pela população. O Revelão em Porto Velho foi cancelado. O motivo também é o aumento do número de casos da covid-19. Vale destacar que o cancelamento são dos eventos que seriam realizados pelo município. Festas particulares podem acontecer, pelo menos até o momento, dentro das limitações do decreto atual, onde permite funcionamento de boates e casas e shows. A apresentação do comprovante vacinação das duas doses é obrigatória. As outras cidades que cancelaram o evento são Ariquemes, Giparaná, Cacual, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Vilhena.